Vamos lá então, fácil fazer? Fácil, a massa é facílima. Pode ir. Tá bom então. Vou colocar aqui, olha, a farinha. Já vou colocar o fermento e um pouco do açúcar, porque a gente precisa peneirar os dois juntos, tá? Ah, tá. Esse daí é pra massa de farofa? Isso. Tá. Três xícaras de chá de farinha de trigo, uma colher de sopa de fermento em pó e uma e meia de açúcar. Exato. Olha porque você tem que peneirar, tá? Porque sempre sobram os bruminhos. Sempre, 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 né? Um ovo inteiro e 100 gramas de manteiga, tá? Tá. Então, olha, é sempre importante peneirar, primeiro porque é só a peneira que vai garantir que a farinha, o açúcar e o fermento vão ficar misturados na medida que você precisa, né? E sempre que você peneira, você seca um pouco a farinha, tá? Ah, é? E, é, é, ela fica mais, ela fica mais aerada, né? E olha, é aquela velha história, você sabe que tinha uma... Vou lembrar da minha mãe. A minha mãe peneirava as coisas e depois que ela peneirava, ela voltava na vasilha. Ah, aí não adianta eu ficar passando com a colher pra economizar. Olha aqui. Mostra com a câmera lá de cima, ó. Ali, aí. Olha só, gente, como sobra. Sempre sobram, né? Os gruminhos, tudo. Isso, isso. Isso é descarte, gente. Isso é descarte. Vou descartar aqui, tá? Tá. Aliás, você vai usar a peneirinha? Não, não. Então deixa aqui aí, descarte, já no lixo. Então... Não enche de formiga na cozinha, né? Ai, mas eu tenho uma raiva daquelas formigas fantasmas. Não. Olha que... Volta e meia, elas aparecem. Como é duro terminar com aquilo, Jesus. Mas ele diz que, olha, assim, em prédio é mais difícil, né? Porque casa é mais fácil, mas prédio diz que é mais difícil. Por quê? O que que faz? Porque, na verdade, elas fazem vários... Bom, aí eu não sei, eu não... Não, outro dia me falaram que as formiguinhas, essas fantasmas mesmo, sabe aquelas... Não tem nem cor. Às vezes elas saem das paredes de residências mais antigas. Mais antigas, acredito. É. Então, pra não juntar, cuidado com o açúcar aí na tua casa. É. Olha, aqui a gente vai fazer uma farofa seca, tá? Olha. Mas o ovo não vai aí? Vai, vai. Eu só tô fazendo a... Distribuindo a manteiga, né? A manteiga você já põe aí? Já, já coloquei a manteiga. Ela tava bem gelada? Não como? Tava, tava. Tava gelada, sim, né? E aqui é com o garfo mesmo. Você pode fazer no processador, você entendeu? Que é mais rápido. Mas eu tenho uma preguiça de lavar processador. Nem me fale, eu acho que não só você. Ah, eu olho... Muita gente, o meu tá encostado lá, que... Nossa. Nossa, olha só... É muita pecinha. Fala, velho, que coisa complicada que vocês lançaram. Ainda enganaram a gente pra comprar. Eu quero a carne e ninguém não usa, meu pai. Só quando a manteiga... Hoje em dia ainda tem alguma coisa um pouco mais... Menos peças, né? Mas aqueles primeiros, né? Nossa. Enfim, olha, farofa bem seca, tá? É um ovo inteiro. E essa massa é extremamente versátil, viu? Isso que eu tô vendo aí, é fácil de fazer. E olha... Versátil pra quê? O que eu posso fazer com ela? Não, você pode fazer a mesma torta com gosto de leite. Nossa, deve ficar muito boa. Muito boa. Do que mais? Ah, um brigadeiro. Pode fazer um recheio de brigadeiro. Faz a mesmíssima torta com recheio de brigadeiro. Vou levar. É, essa massa é muito boa. Gostosa, gostosa. Facilima. E olha, aqui é isso, ó. Só isso? Só isso. Ela não fica molhadinha nada, fica farofinha mesmo. Fica bem farofinha, bem farofinha. Agora, o que você vai fazer? Não sei. Você vai colocar... Ela vai se unir lá no fã? Exatamente. Você vai colocar isso daqui, bem do jeito que tá, tá? Bem caroçudo assim, num saco plástico e vai levar na geladeira. Vai deixar uma hora. Tá, uma hora. Isso. Ainda no saco plástico, quando você tirar do saco plástico, você vai fazer assim, com o saco plástico fechado, tá? E eu vou mostrar como é que essa massa fica, ó. Tá. Eu tenho uma prontinha aqui. Deixa uma hora lá, depois pega dentro do saco e esfarela. Olha aqui, ó. Ué, mas parece que mudou, tá mais amarelo. É, mas porque na verdade, o que vai acontecer? Na geladeira, a manteiga vai voltar a solidificar. Ah. Você entendeu? E quando você misturar dentro do saco plástico, essas partes... Se você misturar muito a massa aqui agora, ela vai ficar dura. Tá. Ela tem que ficar assim, ó, fofó, tá vendo? Não mistura, deixa só lá. Exatamente. O segredo dessa massa é o saco plástico na geladeira uma hora. E por isso que ela ficou amarelinha, sim? Exatamente, exatamente. Ah, porque aí a manteiga se partiu mais. Exatamente. Nossa, vou fazer. É a mesmíssima massa, é a mesmíssima massa, tá? Bom, a massa tá pronta, vamos fazer o creme? É, vamos começar o creme? Vamos, vamos. Pode colocar. Tá, vamos lá. Aí você começa, porque o creme você vai... Você já tem um pronto, mas nós vamos querer mostrar, né? Já, já tem um pronto, tá? Então, o... Só vou tirar da frente, tá? Claro. O leite condensado. No creme, gente, já vou passar os ingredientes. Então, uma lata de leite condensado... Agora, o coco, tá? Aqui, olha, veja bem, eu tenho o leite condensado, o leite de coco... Não vai leite nessa receita, você viu, né? Ah, não, não vi ainda que a fantasma me tirou do prumo aqui. É. Porque eu tava... Eu tava lendo aqui. Uma lata de leite condensado, 400 ml de leite de coco... Uhum. 400... Tem vidro de 400? Não, vou ter que dar uma medida, né? Não, tem... Você sabe o que você pode fazer? Como a lata de leite condensado é 395 gramas... Ah, uma latinha. É, uma latinha. Ah, tá, beleza. É, então, uma lata de leite condensado, aí a mesma lata medida de leite de coco. Uma xícara de chá de coco ralado, fresco. Exatamente, porque se você usar o coco seco, o que que vai acontecer? Ele vai pegar toda a gordura do creme e vai ficar um creme muito espesso, como na consistência de um beijinho. E o creme, ele tem que ficar leve. Então, o ideal é que você, se você usar o coco seco, hidrate. Tá. Como tá, como diz na embalagem, tá? Uma xícara de chá de esse coco ralado, duas colheres de sopa de amido de milho, baunilha, duas gemas e uma lata de creme de leite. Como se faz, então, Chef? Isso, olha aqui. O coco hidratado, o leite de coco, tá? Olha ali o coco, esse coco tá bonito, né? Tá. Você pôs tudo, Jair? Já, já pôs todo o coco. O creme de leite não, né? Não, não, o creme de leite não, porque a gente vai finalizar. E o amido de milho. Entra na hora pra tá geladinha ainda. Exatamente. Essa torta, inclusive, ela, mesmo tendo amido de milho, ela pode ser congelada. Por quê? Porque o coco em si tem um bom aporte de gordura, o leite condensado tem aporte de gordura e o leite de coco, basicamente, é gordura. Você sabe quanto tempo eu posso guardar um coco ralado fresco no freezer? 90 dias. É? 90 dias. 90 dias. Agora, se ele for certificado, enfim, né? Agora, o que você rala em casa também, ou seja... Pode, né? Pode, até 90 dias, com certeza. Bom, aí é só mexer até dar o ponto ou você já coloca as gemas? Não, não, não. Ela vai fora do fogo porque ela vai assar junto com a coca. Ah, então eu já volto. E aí, nisso ficou pronto? Ficou pronto o creme, olha. Espeçou, tá? Olha. Rapidinho, você viu? Sim, sim, sim. Agora, tem que manter ele no fogo, mais ou menos no fogo baixo, mais ou menos uns 5 minutos mexendo sempre. Por quê? Porque a gente tem o coco fresco aqui, né? Ah, tá. Ou o coco fresco, ou mesmo o coco reidratado, ele precisa cozinhar aqui, tá? Tá. Então, pra gente não perder essa receita, eu vou fazer isso pra você. Tá bom, então. Porque você já tem... Não vai espirrar, popó, popó, em mim. Não, não, não. Olha, eu até abaixei o fogo, tá super baixinho, tá? E aqui eu tenho o creme fresco e já pronto. Olha como ele fica bem espesso. Você tem que usar ele frio? Frio, 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 tá? Porque a continuação, o que nós vamos fazer? Olha, eu vou acrescentar duas gemas cruas. Pra que você coloca as suas gemas? Porque a gema, na verdade, essa torta vai assar com o recheio dentro, você entendeu? Então, o que vai garantir a cremosidade é essa gema. Ah, tá. Vou colocar um pouquinho de perfume de baunilha, não muito pra não mascarar o coco, tá? Só pra ajudar no gostinho do... Da gema, né? E do coco, né? Olha. Misturo aqui as gemas. Que eu... Não precisa bater muito a gema, não. Esse ovo tava bom, né? Tá. Com o corpo, porque tem ovo que não tem ovo de nada. Tá? Tem gema, cara. E agora, o creme de leite. Uhum. O creme de leite você usou de caixinha? Pode ser o de caixinha ou o de... Lata sem soro. Lata sem soro, é. Tá. Tá? É porque eu vi que ele tá mais enxutido, né? Olha aqui. Então, o creme tá pronto, olha. Uhum. E agora, a gente já vai fazer a montagem da torta, né? Daí, assim, se você quiser esse recheio mais doce, você pode até acrescentar açúcar. Mas eu acho que... Nossa, mas não precisa, né? Porque tem já o leite condensado. Eu acho que é bem... Eu acho que tá bem equilibrado, né? Se não tem sobremesa também que fica doce demais. É que tem gente que gosta de doce, doce, né? Então, nós vamos calcular a metade... Aí você manda pegar lá na lata de açúcar uma xícara. Isso. Ah, não tá doce? Então pega lá uma lata de açúcar. É, verdade. E uma xícara de açúcar. Porque, gente, não pode. Diz que tem duas coisas que são clarinhas, bonitinhas, singelas, lindas, branquinhas. Sal e açúcar. Mas as duas te matam em excesso. Então, tem que tomar cuidado, viu? E você sabe que... São branquinhas, assim. Só pra te enganar, porque as duas... Nossa, pestes. E você sabe que na Europa, agora, até tem restaurantes que até o garçom avisa o teor de sódio dos pratos? É, né? De tanto que as pessoas estão preocupadas. Não, preocupadas assim não dá, né? Porque o brasileiro exagera muito no sal. Sim, nossa. E também no açúcar, né? Sim, sim, sim. Acho que deu, né, chefe? Deu, tá perfeito. Tá perfeito. Bom, vamos considerar metade da massa, tá? Metade da massa eu vou colocar aqui no fundo. Não precisa untar. Não precisa untar. Tá? Metade da massa aqui. Calculei a metade da massa. Venho, espalho a metade da massa. A massa de baixo, eu posso comprimir com as costas da colher, tá vendo? Ela não vai formar como se fosse um biscoito, tá? Mas eu posso dar umas batidinhas, olha. Você não passou nada nessa folha? Não, não, não. Não tem nem nada, olha. Não vai mudar? Não. Não, porque a quantidade de manteiga, ela é bem rica, né? Ela tem 100 gramas pra 3 xícaras, então. Ó, a parte de baixo tá pronta. Tá. Tá certo? Então agora aqui eu venho com o creme. Uhum. Esse creme tá com uma cara ótima, fala sério. Ele não está gelado, ele só está frio, tá? E essa gema... Aça farta, hein? Sim, sim, sim. É uma torta cremosa de coco, né? E essa gema, ela vai espessar, vai ajudar a espessar, na verdade, esse creme quando ele assar. Sem deixar duro? Sem deixar duro. Ele vai continuar cremosa, mas ele vai ajudar a espessar, tá? Venho aqui. Uhum. E com o restante. Se eu fizer a brigadeiro, então, ela de brigadeiro, eu tenho que fazer ele mole bastante, né? O ideal é fazer o brigadeiro gourmet, aquele que você faz com o leite condensado, o leite, o creme de leite e o chocolate em barra, sabe? Tá, sim. Ou então fazer com o chocolate forneável, né? Tá. Mas ela é muito versátil, tá? E agora eu venho com a farofa, olha. Agora aqui solta, ó. Agora se for doce de leite pronto, ou se eu ferver as latinhas lá na panela de pressão, aí eu posso só pôr o doce de leite. Exatamente. Eu bato ele com o creme de leite pra ele ficar mais molinho? Não, 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 não. Não? Não. O que você pode fazer que vai ficar muito gostoso é... Coloca o doce de leite de 45 minutos, cozido e bem frio, tá? Só desmanchado com o garfo. E umas rodelas de bananas cruas. No doce de leite e depois cobriu. Já fiz. Boa ideia. É. Forno, chefe. Forno 180, tá? Ela assa rápido, cerca de 35, 45 minutos, tá? Essa parte da farofa aqui. E... Tá aqui. Tá prontinho. E vai pro forno. Ok. Tá certo? Tem uma lá? Tem uma aqui, ó. Tá. E tem uma na cunha. Ah, na mini poção, ó. Boa, experimenta você, tortinha. Vem cá, vem cá, vem cá. E aí